Olá pessoas, vou te dar um toque aqui, cinco toques, cinco passos seguros na hora de empreender. Primeiro começa na base, relacionamento, isso começa dentro de casa, na família, você precisa começar a empreender a vida, relacionamento, lidar com as pessoas, lidar com os diferentes, ter alegria, conectividade, facilidade, flexibilidade para conquistar o outro, seja uma criança, um adulto, os seus, um treinamento base para você aprender relacionamento, para empreender você precisa se relacionar. Depois você escolhe um endereço para ir, alguma coisa para produzir, mas nessa hora, esse é o segundo toque, nessa hora você de preferência copiar, pega alguma coisa que alguém já fez, alguma coisa que você já viu que deu certo para alguém, que está dentro da sua possibilidade e vai para cima, esse é o segundo toque, mas vai para cima com propósito, você precisa saber exatamente onde você está para poder definir para onde você quer ir, propósito, copia, na humildade, a hora que você fizer isso para começar, para iniciar, você precisa ter o cuidado de fazer dentro da sua possibilidade, quarto toque, dentro da sua possibilidade, evite tomar dinheiro emprestado, se você não tem, se ajusta dentro do CNPJ de alguém, pegue alguma economia que você tem ou então arrume um trabalho e comece a empreender no CNPJ de outro primeiro. Só faça, só arrisque, só invista para você ter controle, estabilidade emocional, invista o que é seu, não saia pedindo, tem que ter um sócio, tem que ter um parceiro, tudo bem, mas dinheiro emprestado, não. Olha, antes da próxima dica, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser notificado todas as vezes que sai um vídeo novo. Isso vai somar para você, bora. Todas as terças e quinta, às 19h, sai um vídeo novo. Pode contar. Depois que você fizer esses quatro pontos, você precisa, junto lá na base, trazer junto para a empresa os seus valores. Valores, credibilidade, relacionamento, respeito, carinho, menos vaidade, mais humildade e continuar se relacionando bem com as pessoas. Depois que você acertou isso, você se posiciona no mercado que você escolheu e se dedica a trabalhar, esse é o quinto toque, ele é milagroso. Quando você se dedica a trabalhar 16 horas por dia, come, bebe, tome, vai para casa, vem para o trabalho, pensando como é que você bate a meta de um dia para o outro, como é que você cresce todos os dias. Primeiro como pessoa, com um sorriso, um abraço, um carinho e depois se dedicando àquilo que você se propôs a fazer, acima da média. Média é para pequeno, média é para quem está buscando só para comer. Para quem quer empreender e crescer, tem que sair da média e produzir, no mínimo, 16 horas por dia e, por consequência, você vai ter resultados maravilhosos. Em outras palavras, você vai ficar rico. É simples assim. Gravou? Sinta o toque para você. Bora lá empreender.